E vamos embora, né? Porque amanhã tem Esporte Clube do Recife e a gente voltou. Estamos aqui no nosso canal pra falar contigo, pra falar com todo mundo, pra falar com o passarinho aqui também. Enfim, nós estamos em casa, como vocês bem sabem, mas a gente tem que ter um momentozinho pra falar com vocês. Desculpa a ausência, gente, mas como sempre estar aqui não tá sendo nada fácil, como sempre vou chorar daqui a pouco. Mas só o Papai do Céu sabe vocês também. Tem recorde na tela pra que vocês ajudem o nosso canal. Amanhã tem Esporte Clube do Recife em campo, amanhã tem Esporte Clube do Recife jogando contra Itabaiana, Copa do Nordeste. Fase de grupos ainda, né? O esporte tem a obrigação, vamos dizer assim, de vencer um time que é considerado mais frágil do que ele. Mas, propriamente dizendo, o esporte é um time hoje o mais poderio de chegar e fazer um grande jogo, vamos dizer assim, né? O esporte hoje é uma equipe que se evolui, ou melhor, evolui a cada jogo, né? Como é que eu posso dizer? É um time que o Mariano Souza está fazendo, olhando, colocando alguns testes ali, mas a grande pergunta é... A grande pergunta é... Lucas Lima e Cristian Tite Ortiz viajam com o grupo? A informação que eu tenho é que o Cristian Tite Ortiz vai sim com o grupo do esporte. Não sei se vai ficar entre os relacionados, mas acredito que fique. E o Lucas Lima também, tá? Vamos aguardar para ver aí esses anos de próximos capítulos em relação ao Lucas Lima, ao Tite Ortiz, para ver se vai ou não vai. Eu recebi a informação que sim, vão para o jogo, vão estar com a delegação, vão estar junto do elenco do esporte. Mas aí é aguardar, né? É aguardar para ver o que vai se tornar, o que vai acontecer. Não acho que serão titulares, eu acho que o esporte tem um time base titular que pode mudar, né? Mas hoje, o esporte tem o Kaique França, tem o Pedro Lima, tem o Thierry Castanho e o Filipinho. A gente não sabe, né? Porque às vezes ele entra com o Fábio, mas aparentemente no jogo contra o 13. Ele entra com meio que o campo mais estático com o Lucas, André, Felipe e o Pedro Vilhena, que não deu tão certo assim. E lá no trio de ataque pela esquerda, Romarinho, Fabrício Domingos pela direita e na frente, Gustavo Coutinho. Deve ser esse o time que deve entrar amanhã para jogar no jogo contra o Itabaiana. E o Lucas Dimi e o Cristian Titio Ortiz serem as novidades, as grandes novidades que devem viajar. Já estão no BID e faz tempo, desde a semana passada que estão no BID e não jogaram contra o 13. Treinaram mais, né? Aí mais três, quatro dias e hoje o esporte não viajou ainda. Viaja daqui a pouquinho, né? Deve estar chegando de noite lá em Itabaiana para jogar amanhã. Então rapidinho um vídeo aqui só para dizer a vocês que o Lucas Dimi e Titio Ortiz devem ser as novidades do esporte no jogo de amanhã contra o Itabaiana. É vencer ou vencer, esporte? Esporte hoje não está, gente, num grupo dos melhores classificados e que os quatro queriam disputar as quartas de finais. Hoje o esporte é quinto. Então, para isso tem que vencer, porque depois do jogo do Itabaiana tem um tal de esporte e fortaleza na Arena de Pernambuco, grande clássico, dos maiores clássicos também do Norte e Nordeste do país. E aí é aguardar para ver o que vai acontecer. Mas nesse momento o esporte tem, por obrigação, eu diria, por obrigação ir para dentro e tentar vencer sim o Itabaiana, tá bom? Ó, antes disso tem, Ralf, baterias para você, tá, gente? Além de ajudar o nosso canal aqui no QR Code e também na descrição do vídeo com a chave Pix para ajudar o Nicolás Lima a cada dia, né? Sempre está juntinho de vocês. Tem a Ralf, baterias, as melhores baterias para carro importado, carro nacional, seja de qual for, onde for o seu carro. Está no prejuízo, tem que estar com sufoco aí para resolver. O carro quebrou, a bateria meio que de... acabou-se. Só ligar porque a Ralf, bateria chega aonde você está, em qualquer lugar daqui de Pernambuco. Direto de Paulista, o motoboy vai-se embora, meu filho. O motoboy da Ralf. Liga, se cadastra. Se cadastra não, né? Liga só, segue o Instagram para ver também as baterias. Trabalho fantástico lá do pessoal da Ralf, baterias, tá bom? Novidade. Lucas Lima e Titi Ortiz indo para o jogo de amanhã. Agora, será? Lucas Lima, joga a bola, Lucas Lima, logo. E, gente, ajuda o nosso canal. Estamos precisando de vocês a cada dia, a cada momento. Vamos fazer. Estamos juntos.